Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos. Estamos aqui, então, retornando com mais um programa para continuarmos a conhecer, a estudar a história da Igreja. Vocês sabem que a história da Igreja é a história da nossa mãe Igreja. Nós olhamos como se fôssemos olhar o passado da nossa própria mãe. Sabemos que nos primeiros séculos do cristianismo nós tivemos hostilidade contra os cristãos. Era a perseguição mesmo, a grande perseguição. Nós vimos no último encontro, quando falamos sobre a terrível perseguição de Diocleciano. Bem, esta perseguição de Diocleciano começou a diminuir no ano 304, quando Diocleciano completou 20 anos de governo. Ele fez uma reunião da tetrarquia, ele renunciou, fez também Maximiano renunciar. Os dois Césares ficaram augustos, isto é, no ocidente, Constâncio Cloro, e no oriente ficou Galério. Com estes novos imperadores, praticamente a perseguição terminou no ocidente. Agora no oriente, cada vez mais áspera, mais dura, mais difícil. Lá ao lado de Galério já estava também Licinho, também duro contra os cristãos. Até que finalmente, no ano 311, Galério assinou o Tratado de Tolerância. Com esse tratado, ele colocava assim, nós, neste momento, queremos dar ao Deus dos cristãos o mesmo direito de ser adorado que tem também os outros deuses. Por isso, rezem pela nossa saúde. E ele, de fato, estava muito doente, veio a falecer, três, quatro dias depois. Então, terminada a história de Galério, praticamente temos sozinho, como imperador, Constantino. Constantino, o filho de Constâncio Cloro, que já estava no governo desde o ano 307, pela morte de Constâncio Cloro. E no oriente, estava surgindo sempre mais a figura de Licinho. Licinho, que era um jovem solteiro, ainda foi se aproximando de Constantino e foi chegando sempre mais ao ponto de Constantino lhe oferecer a própria irmã para casar com a Constância. Então, tudo estava pronto para no ano 313 termos o casamento em Milão de Licinho com a Constância. Bem, no casamento, por ocasião desse casamento, por ocasião desse encontro em Milão, foi tratado o Acordo de Milão. E este acordo, para os cristãos, tem um significado único. É pela primeira vez que, dentro do Império Romano, os cristãos são reconhecidos como uma religião pública, uma religião que possa ser seguida. Portanto, liberdade religiosa para os cristãos. Foi algo extraordinário. Não podemos dizer que, imediatamente, já temos agora Constantino cristão, não. Constantino, devemos olhar um pouco a origem desse homem. Ele, na verdade, era filho de Constâncio Cloro, um patrício, portanto, um nobre, com Helena. Helena, que era uma plebeia, e moravam em Tréveres, na Alemanha, em Trier, na cidade de Trier. Lá onde tem, até hoje, ainda muitos sinais dos romanos, como a Porta Nigra, enfim, igrejas daquele tempo. Pois, quando Constâncio Cloro foi convidado para integrar a tetrarquia por Diocleciano, ele seria o César de Maximiano, ele deixou a esposa Helena em Trier e veio morar em Milão, casando-se com a filha de Maximiano. Então, Helena ficou com Constantino lá em casa, em Trier. Só que, esse moço, a menina que ele chegou à maior idade, saiu de casa e foi também para a guerra. Foi para a guerra com o próprio pai dele. E quando o pai faleceu, foi morto na batalha em 307, imediatamente os soldados aclamaram Augustus, o filho de Constâncio Cloro, o Constantino. Então, Constantino assume como Augustus, como soldado. Religiosamente, não era ainda um homem convertido. Ele, com os soldados, levava mesmo a fé dos outros soldados. Isto é, no momento em que valia a pena ser pagão, era pagão. No momento em que valia a pena adorar um dos deuses pagãos, ele ia lá. No momento em que era mais importante já se aproximar dos cristãos, ele sabia se aproximar dos cristãos. Então, por isso, os historiadores falam uma fé militar. Isto é, de acordo com as conveniências, fazia-se cristão ou pagão. Mas, agora, que eles têm o governo na mão, ele está ao lado de Licinho, e eles vendo a maioria do povo já é cristão, o que eles fazem? O tratado de Milão, pelo qual, liberdade religiosa para todos os cristãos. Isso foi muito importante para os cristãos, porque a partir deste momento, eles formavam um corpo, isto é, pessoa jurídica. Podiam ter propriedades, e as propriedades podiam estar no nome da igreja. O que foi uma grande coisa. Os cristãos, agora, oficialmente reconhecidos dentro dos seus territórios. cristãos, a partir dali, o cristianismo progride muito rapidamente. Em Roma, está o Papa Silvestre, também progredindo, trabalhando pela igreja, no mundo inteiro, toda parte, especialmente na Europa. Então, o cristianismo, em progresso. Constantino, e Constantino, ressuscitou um velho sonho, que era de construir uma nova capital. Realmente, a capital do Império Romano, que era a cidade de Roma, era impossível para se viver e se viver dignamente. uma cidade com quase dois milhões de habitantes, todos morando lá, aglomerados, numa cidade em que o esgoto não era aquele esgoto que nós temos hoje, por canos, com água, não, era tudo quase a céu aberto. Então, naquele tempo, no verão, era impossível morar em Roma. Então, eles pensaram numa nova capital. esta nova capital aos poucos foi sendo construída lá no Oriente, exatamente próximo do Mar Negro, onde lá o mar se encontra com a terra onde estava a cidade de Nicea, ao lado de Nicea. Lá, eles construíram uma cidade chamada Constantinopla. e esta Constantinopla, vejam o nome, Constantino constrói, Constantinopla, passou a ser a capital do Império. Esta é a nova capital do Império. E nesta nova capital do Império, então, eles vão levando todo o governo para lá. E Constantino chegou a pensar em enviar um navio até Roma, pelo menos até perto de Roma, para que também levasse toda a mudança do Papa Silvestre. Mas o Papa Silvestre deu uma resposta curta e grossa, disse, não, o governo do Império vai para Constantinopla, mas eu sou o bispo de Roma, eu sou guarda do sepulcro de São Pedro em São Paulo, eu permaneço aqui, e a igreja vai continuar com a sua sede em Roma. Esta famosa inauguração se deu no ano 330, portanto, já Constantino estava no governo desde 307, são 20 poucos anos mais tarde, é que ele conseguiu finalmente inaugurar a cidade e começava a reinar a partir de Constantinopla. A partir de então, sempre mais, o Oriente vai ditar as normas dentro do Império Romano, mas Constantino queria também dominar a igreja, ele queria também governar sobre o próprio Papa, que era o bispo de Roma, mas o bispo de Roma não, ele ficou firme, ficou em Roma nomeou um outro bispo para Constantinopla. Então, a partir dali, vamos tendo gradativamente uma espécie de dupla hierarquia. O bispo de Roma, que é o Papa da Igreja Universal, mas também o bispo de Constantinopla, que depois vai ser sempre mais um bispo patriarca, que vai comandando, vai controlando as igrejas em todo o Oriente, vai assumindo uma posição sempre mais firme. E as tradições de Constantinopla vão sendo sempre um pouquinho paralelas, um pouquinho diferentes da Igreja de Roma, coisa que vai explodir exatamente no século XI, quando vamos ter o primeiro cisma, a separação entre o Oriente e o Ocidente. Mas isso deixamos para mais adiante. Hoje nós vamos parando por aqui desejando a todos sempre que permaneçam na paz, com a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau. 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 Tchau.